Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, representando a Team Comics Hoje eu tô aqui pra falar desse personagem Graças a Sony Nós recebemos o convite da cabine de imprensa Assistimos já Homem-Aranha Sem volta pra casa e eu tô aqui pra trazer Minha resenha sem spoilers Vai ser até um vídeo curto, porque é um campo muito minado Você tratar desse filme Sem dar spoilers, então, enfim Vai ser até a compreensão de vocês, vai ser um vídeo bem curto Não tem muito o que falar sem spoilers No vídeo com spoilers eu devo esticar um pouquinho mais Porque tem muita coisa pra falar Mas enfim, antes de qualquer coisa, editor, já toca aí pra nós Que eu quero falar, bora, 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 bora Homem-Aranha Sem volta pra casa Terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland Esse filme distoa Dos dois filmes anteriores, porque a gente tem Sem cocadilhos, um tom Bem mais sombrio, bem mais sério Dois primeiros filmes aí Do Peter Parker e do Tom Holland Ele ainda tava se habituando Com o final da adolescência Era muita coisa pra ele lidar Muita responsabilidade Daí era uma coisa mais pastelão ainda Mais tranquila Mas aqui já não Ele tá tendo que lidar com consequências Na vida de adulto Os seus atos de super-heróis De super-herói Refletem na sua vida E na vida dos que estão em volta Isso ainda não tinha sido trabalhado No CN E isso fez com que a trama desse filme Realmente tomasse esse tom Um pouco mais sombrio Muito mais Emocional Esse filme Ele vai te chocar Ele vai te emocionar Ele vai, às vezes, te fazer a risada Digo, às vezes, porque a Marvel Continua com esse seu humor desmedido Tem cenas que não cabem piada E mesmo assim eles Tuxam o diabo da piada E dane-se Mas ok Se você é uma pessoa Que não liga Pra piadas em excesso E se você é uma pessoa Que só quer ver Easter egg Referência e fanservice Então você vai achar perfeito Dito isso O que você conclui O filme tem easter egg Tem referência Tem fanservice Mas ele dá uma derrapadinha no roteiro Tal qual Ultimato É um filme cheio de easter egg E de referência Temos um crossover Tem uma batalha épica no final Mas dá uma derrapada grande No seu roteiro Tem uma conveniência muito grande Tal qual Há uma conveniência muito grande No roteiro Nesse filme Aí vai o espectador Se você vai ligar pra isso Ou não Creio que a maioria das pessoas Não irão ligar Mas O fato é O filme realmente Tá épico Dá pra você interpretar Que isso é um crossover também Porque tem personagens De outras franquias Então é um crossover Tal qual Ultimato Inclusive o próprio Tom Holland Acredita que esse filme Será maior que Ultimato Que esse filme já é Maior que Ultimato E eu creio Que se a gente não estivesse Em pandemia Esse filme Bateria o recorde de Avatar Dito isso Só o que eu posso adicionar Essa breve explicação Sobre o filme Pra vocês É que Assistam Temos duas cenas pós-créditos A primeira Padrão da Marvel Mais uma piadinha Mas deixa um pontinho Pro futuro A segunda já não Eu dei uma leve surtada Apesar de imaginar O que é ponto C Mas Cara Se você ignorar Essas pequenas Pontas soltas Que eu falei Delete-se Porque você está diante De um dos maiores Filmes Da história Do cinema Do gênero de heróis Cara Tá incrível Tem muita coisa incrível Tem muita coisa épica Tem muita coisa Fora Do normal Do imaginável Tem muita pegadinha Da Marvel Tinha muita cena E você ia olhar E pensava Nossa Mas no trailer Estava diferente E no filme Não era a mesma coisa E isso é bom Pra cacete Entendeu É isso que eu gosto Porque se fica Tudo muito jogado Chega na hora da sala Você não tem surpresa Então muito bom Conseguimos surpreender Algumas coisas Houveram vazamentos Alguns foram confirmados Outros não Isso pra mim Não é spoiler Porque Enfim É deduzível É deduzível Desculpa Mas eu queria dizer Que eu ainda estou Absolutamente Em choque Com esse filme É muita informação É muita coisa Pra processar Em apenas 2 horas e meia Quando o filme acabou Eu queria mais Eu queria mais minha hora Eu queria mais explicações Eu não preciso dormir Eu preciso de respostas Tá me entendendo? Mas É isso galerinha Eu acho que é isso Que eu posso falar Sem spoilers Devo postar mais um vídeo No mesmo dia No dia seguinte Com spoilers Que aí eu falo Um pouquinho mais Sobre o filme Das coisas que eu gostei Que eu não gostei Lembrando que eu vou assistir hoje Lá no Cine System Já passou da minha noite Hoje então já é quarta-feira Assistirei de novo Na pré-estreia Até pra trazer uma análise Mais completa ainda Pra vocês Tá certo? Eu ainda estou no frescor Da pré-estreia Ou da Tabine Enfim Às vezes a gente deixa A gente reparar num detalhe Ou outro Porque querendo ou não A gente está pensando Muito em easter egg Então às vezes a gente Acaba dando uma Uma desviada Do foco real do filme Tá certo rapaziada? Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Nos acompanha nas nossas redes sociais Que o editor vai colocar por aqui E não se esqueça De deixar o like no vídeo Demorou? Valeu Falou E é nóis Vai teia Shazam Go 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 Web Go